As ondas de calor e sudorese atingem cerca de 75% das mulheres na menopausa. Mas os sintomas não param por aí. Irritabilidade, ansiedade, alterações no humor, falta de sono e até mesmo depressão podem afetar negativamente a confiança e a autoestima da mulher. Por que esses sintomas são tão comuns nessa fase, doutor? Essa é uma questão muito individual entre as mulheres. Isso pode ser mais expressivo em algumas e menos expressivo em outras. Isso é muito comum por uma alteração hormonal. A mulher é regida principalmente por dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. E esses hormônios sofrem alterações ao longo da vida e neste momento em especial eles têm dois picos depressivos muito importantes. Então isso altera o organismo da mulher. A mulher passa a ter uma alteração no seu metabolismo orgânico, a velocidade com que as reações químicas acontecem se tornam diferentes. Então vai alterar sono, humor, a própria característica da pele, do cabelo, esse fogacho, que é o calor que a mulher sente. Isso tudo são sintomas comuns. Vão ser então mais expressivos em umas e menos em outras. Como minimizar esses impactos, doutor? Existem muitas terapias, hoje em dia praticam-se terapias hormonais com microchips, que isso não é doloroso para a mulher, não é incômodo, é muito bem aceito, tem uma tolerabilidade excelente entre as mulheres, mas tem um custo mais elevado. Então nem todas as mulheres podem ter acesso a esse tipo de terapia. É uma terapia que obviamente vai ter consequências para a mulher ao longo de um tempo. É importante que a mulher tenha conhecimento disso e tenha acompanhamento médico para todo esse procedimento e todo esse período. É muito importante também que ela observe outras oportunidades a partir de suplementações, uma atividade física é importante também ao longo do dia a dia dela, e que ela tenha uma regularidade de sono e não altere o seu sono nesse período, que muitas vezes ela vai querer dormir um pouquinho mais tarde por uma condição fisiológica dela ou acordar um pouquinho mais tarde. Então é que ela tenha manutenção do seu ciclo de sono também ser extremamente importante. E como esses sintomas afetam o emocional da mulher, doutor? Todos esses sintomas estão relacionados a uma diminuição de hormônios da felicidade. Existem alguns hormônios que estão relacionados com o momento feliz e o ciclo de sono. O ciclo de sono também está relacionado com a felicidade. O uso de contraceptivo oral ao longo de toda a vida faz uma diminuição da produção desses hormônios da felicidade. Então vão ter sintomas comuns que muitas vezes não são bem interpretados, como irritabilidade, ansiedade. São todos sintomas que tanto o parceiro precisa ter a solidariedade de entender e participar daquele momento, que é uma alteração hormonal nada mais do que isso. Assim como o médico saber interpretar aquele momento e saber tratar o que vulgarmente chama-se de TPM, que é uma síndrome pré-menstrual. E dentro de uma fase da menopausa, isso tudo se acentua muito mais. Então deixa de ser apenas uma síndrome e passa a ser algo corriqueiro na vida da mulher. A ansiedade e irritabilidade são fatos eminentemente comuns durante essa fase. E isso também vai vir associado, obviamente, a uma diminuição da cognição. A mulher precisa, nesse momento, praticar mais atividade, fazer uma palavra cruzada, aprender uma língua nova ou fazer uma atividade física. Nunca correu? Está na hora de começar. Doutor, e qual é a importância de ter um bom acompanhamento profissional nessa fase? Inclusive psicológico também, né? Isso é essencial, porque a gente às vezes acha que consegue passar por tudo nessa vida. Então um profissional de saúde, ele não estaria à toa. Ele está preparado para dar todas as condições, desde uma condição terapêutica com o uso de medicamentos, que também é importante, a gente tem que saber entender isso, mas também uma condição psicológica. Não é apenas um apoio, uma fala de um amigo que vai fazer a gente conduzir essa pessoa para fora desse momento tão difícil. Então, obviamente, tanto um psicólogo, como um terapeuta ocupacional, como um médico, são pessoas mais instruídas e preparadas para conduzir ela além. Doutor Rafael, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Sempre Bem. Eu que agradeço muitíssimo. Obrigado.